Vamos ler a Bíblia. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nosso Deus, nosso Pai, nós oramos mais uma vez. Nós, certíssimos, que se o Senhor abre, ninguém fecha. Estamos confiados que o Senhor pode nos ajudar nesta noite. Portanto, nós oramos a mesma oração que Elias fez. Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que eu sou, orou e o céu se fechou. Orou novamente e o céu se abriu. Aqui estão pessoas orando nesta hora, Pai, pedindo que o Senhor abra as portas dos céus nesta noite. E abençoe os nossos corações de tal maneira que possamos deixar este edifício muito mais crente, Senhor. Muito mais confiados na Tua presença, muito mais confiados na Tua bondade e amando o Senhor com todo o nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-nos, irmãos. O irmão Brana, na mensagem da era da igreja de Filadélfia, que estamos estudando, Ele associa esta porta aberta, o que nós acabamos de ler aqui, Eis que pus diante de ti uma porta aberta, basicamente com uma era missionária, uma oportunidade que o Evangelho teve de expandir-se ao redor do mundo. Depois, ele disse, você não pode colocar Jesus em segundo lugar na divindade, você não pode colocá-lo, porque aqui mesmo ele se revela como a porta, a porta das ovelhas. Então, ele revela a sua própria divindade, quando ele expressa desta maneira. O irmão Brana disse que ele esteve no Oriente Médio e ele viu como o pastor reunia o rebanho, as ovelhas, no pôr do sol, no entardecer, e ele se deitava na porta do curral das ovelhas. Ele se deitava à porta, depois que as ovelhas haviam sido reunidas, se tornando a própria porta. Jesus disse, eu sou o bom pastor, e depois ele disse, eu sou a porta. São João capítulo 10. Ele é a porta das ovelhas. Agora, eu entendo que quando o irmão Brana estava dizendo isto, ele estava se referindo a uma porta que o pastor se torna e que a verdadeira ovelha não salta por cima. Não é característico da ovelha passar à frente do pastor. Para começar, a ovelha não tem liderança própria. A gente vai por etapa. A ovelha não tem liderança própria. Ele disse, um cavalo tem como se defender. Ele dá coice, um cachorro morde, um pássaro voa. Mas a ovelha é um animal indefeso. Prova que eles usam até, para o sacrifício de ovelhas, um bode que guia as ovelhas para o matadouro. Quando chega perto da entrada do matadouro, ele salta. E as ovelhas seguem para a matança. Jesus foi chamado de ovelha, de cordeiro. Porque ele não estava aqui para fazer as coisas que davam na sua cabeça. Ele chegou a dizer, o filho nada pode fazer se não ver o pai fazer. Mas aquilo que o pai faz, o filho faz igualmente. E qualquer filho de Deus é comparado nas Escrituras como ovelha. E ele não fará nada por si próprio. Mas aquilo que ele viu o pai fazer, ele fará igualmente. Amém? Então, você vê, ele se deitou à porta. Se deitavam, os pastores se deitavam às portas. Agora, esse é o pastor de ovelha. O irmão Brando diz que outros pastores simplesmente reuniam o rebanho, deixavam lá no meio do campo e iam embora. Não tomavam conta do rebanho. Mas o pastor da ovelha se tornava literalmente a porta. Então, você vai ver que Jesus, voltando ao assunto, não agiu por conta própria. Ele não agiu por conta própria. Ele não tinha liderança. Ele foi para o Jordão, ele foi batizado. O Espírito Santo desceu sobre ele e o guiou, na forma de uma pomba. O guiou para o deserto, para ser tentado. Depois, o guiou. Cada passo de Jesus foi dirigido. Ele não foi à beira do tanque, por acaso. Ele não foi a Jericó para encontrar com o Zaqueu, por acaso. Tudo estava devidamente programado. O Espírito Santo estava guiando. Ele estava aqui na forma de homem. E disse o apóstolo São Paulo, que achando-se na forma de homem, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas sujeitou a si mesmo. Tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. O próprio Paulo disse que ele, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que ele padeceu. O Espírito Santo o guiou para ser tentado, mas o próprio Espírito Santo, que o guiou para o deserto, para ser tentado pelo diabo, não o abandonou na tentação. Deus estava ali. Amém? Isto você vai ver que daqui um pouquinho você vê a vitória. Ele não se afastou do que está escrito nem um só momento. Nem um só momento. Disse-lhe Satanás, se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Agora, você vê, ele próprio era o pão da vida, e o diabo estava pedindo para ele transformar pedras em pães. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é de algumas palavras, de toda palavra. De toda palavra. Então, você vê que daí ele é dirigido, ele foi dirigido para ser tentado, ele foi dirigido a alcançar cada ovelha, ele foi dirigido até a morte. Ele foi dirigido em tudo. Ele foi para o Getsemane, orou, pai, se possível, passa de mim este cálice. Era a fase humana, é a hora de encarar a morte, é a hora da dificuldade. Mas depois ele vem e diz, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Esta é a característica de ovelha, de ser dirigido, de ser guiado, e de encontrar, em todos os seus passos, a direção de Deus. Agora, ele não queria ir para a cruz. A verdade do assunto, chegou a hora da cruz, ele temeu a morte. Agora, muitas vezes, nós não queremos enfrentar determinadas coisas, que para nós vai ser uma cruz. Problemas, dificuldades, mas aí, então nós oramos. Nós oramos. E quando oramos, encontramos a vontade de Deus. E quando encontramos a vontade de Deus, custe o que custar. Cruz, foi um prazer. Cruz, não é símbolo de derrota. Cruz é vitória. A cruz de Cristo é a nossa vitória. A sua cruz é a sua vitória. A sua cruz é a sua vitória. Se ele, como filho, aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu, imagine eu e você. Podemos pensar em chegar aos céus de glória, deitado em berço esplêndido, sem problemas, sem dificuldades, sem desafios, sem cruz. Todo mundo quer Cristo, mas sem a cruz. Não quer pagar o preço. Quer simplesmente o gozo, mas não quer suportar a dor. Esta é a grande verdade. Mas o pastor se deitou ali e eu fico pensando assim, tem gente que apelida a gente de pastor. É apenas um apelido que eles põem. É o pastor fulano, mas é apelido. porque em determinados momentos, em determinados momentos da vida, eu tenho encontrado isto, não é uma vez, nem duas, mas em determinados momentos às vezes as pessoas nos procuram para tomar um conselho, mas com uma posição já definida. Que pastor? O que vai adiantar minha palavra? Eu acho que pastor é aquele que você confia, é aquele que você elegeu, é aquele a quem você sabe, sabe, que ele não é um mercenário, que ele tem uma responsabilidade com a sua alma. Esse é pastor. Jesus era pastor por causa disso. Ele não estava ali pastoreando por segundos de interesse. Então, eu acho assim, que apelidar uma pessoa de pastor não traz benefício nenhum. Então, certas pessoas vêm conversar com a gente, mas já, é para dar uma satisfação para ver se a satisfação ou se aquela posição dele combina com o pensamento. Se não combinar, ele vai fazer do mesmo jeito. Tudo bem. Isso é com você. Agora, depois que ele se deitava ali, então ele se tornava a porta. A porta. Você vai entender que eu sou a porta. aqui humanamente falando que tudo que tiver que acontecer aqui tem que passar por mim. Se vem de outra maneira, você sabe que isso não está correto. Não entrou pela porta, Jesus disse que é ladrão e salteador. Não é verdade? as decisões, as coisas a serem tomadas. Então, veja de onde. Agora, se Deus constituiu um homem para apacentar a sua alma, para guiar a sua alma, o próprio irmão Bono disse, fique ao lado do seu pastor. Ele, sendo seu pastor, merece seus respeitos. Porque ele está ordenado por Deus. eu não fui fabricado em um seminário. Outro dia, lá em Guarabira, comentário, disse, acho que ele não é pastor, não. Outros disseram, não, acho que ele é pastor. Outros disseram, não, acho que ele é teólogo. Eu falei, eu não sei nem o que é teologia. Não é verdade? É assim. Mas o irmão Bono conta uma experiência interessante aqui. Ele disse, quando eu estava no Oriente, eu vi que todas as noites o pastor juntava suas ovelhas, ele as colocava no aprisco, depois ele as contava, que é impressionante. A igreja pode estar cheia, pode estar vazia, mas qualquer irmão que falta, a gente sente falta. A gente sabe que não está vindo, o que está acontecendo, por que não veio. Isso não faz diferença. E eu tenho falado isso assim, e a gente, às vezes, a falta de revelação no coração de muitos crentes coração de muitos crentes, porque um crente revelado, que sabe o valor do sacrifício da cruz, jamais ele se ausenta de uma santa ceia. Eu tenho que começar por aqui. Tem irmãos que falam assim, mas, pastor, eu não fui, não vim na ceia, porque eu entrei numa dificuldade, eu fiz uma coisa errada, e que eu não tive coragem de tomar a ceia. Mas, peraí, peraí, vamos ser honestos aqui, quem é que não errou hoje? Quem é que está aqui, que tem coragem de se levantar aqui, e de se pôr de pé, e dizer, eu não cometi nenhuma falha hoje? Então, se a ceia fosse hoje, você ficaria de fora? Se a vinda do senhor fosse hoje, você ficaria de fora? Todos nós falhamos todos os dias? Irmão, nós estamos aí recebendo no Brasil hoje a visita do Papa. O Papa chegou aqui hoje, e aí ganha a Católica, que prega a infalibilidade. Eu creio que esta Bíblia aqui é infalível, mas homem nenhum é infalível. O Irmão Brana foi tão claro, ele chegou a dizer, eu peco dez mil vezes por dia, por ações, palavras e pensamentos. E qual é o homem que não está nesta condição? Mas só tem uma coisa, nenhuma destas vezes eu quis falhar. Eu tenho certeza que o coração de um verdadeiro filho de Deus que está aqui nesta noite está desejando ser igual a Deus. Ser limpo, ser justo, ser honesto, ser paciente, ser temperante, ser piedoso, ser misericordioso, ser bondoso, ser bom pai, ser bom marido, ser boa mulher, ser bom cristão, ser bom vizinho, bom patrão, bom empregado. Este é o desejo de um filho de Deus. E se não é assim, está errado. Então a coisa está errada lá dentro. Irmãos, eu não vi na ceia porque eu falhei, eu briguei com a mulher. Meu Deus do céu, se brigar com a mulher, tira da ceia, então eu não podia tomar a ceia também. De vez em quando eu dou umas rusgadas com a minha. Eu falo, meu bem, mas tem gente que briga engraçado, vocês já viram? Tem gente que briga assim, ah, bem, você não faz isso não. E bem, então não chama de bem para que esse bem, né? É bem mal, bem ruim, bem enjoado, né? Bem custoso, bem, bem encrenquento. Ou é bem? Mas é isso, eu estou brincando, mas é verdade. Eu discuti ali, eu briguei ali, eu saí fora ali com a minha mulher, eu fiz uma coisa ali. São pessoas, às vezes, que são tão sensíveis que passam e deixam a ceia do Senhor por alguma coisa. Eu vou bater nessa tecla, nenhum filho de Deus revelado que sabe o valor de uma ceia fica fora da ceia. O valor da ceia. Paulo disse, examine o homem a si mesmo e assim, assim, coma deste pão e beba deste caso. Examine. Você vai examinar todas as vezes que você vai vir à ceia, você vai encontrar a si mesmo errado. Você vai ver falha na sua vida. Você vai ver que você fez coisas durante o mês que você não deveria fazer. Só tem uma coisa, naquela hora, você está diante de Deus fazendo um exame, você não está ali tampando sua consciência, você recorra ao sangue do Senhor Jesus e diga, Deus, eu falhei, eu não quero falhar, eu não quero continuar sendo nervoso, eu não quero continuar sendo agitado, eu não quero continuar com essas coisas na minha vida e eu estou pedindo que o Senhor tenha misericórdia de mim e eu quero que o Senhor vença este obstáculo na minha vida por mim. Deus é nosso ajudador. Amém! Mas quando nós, tem outro lado, vamos tomar a ceia, vai dizer, eu sou assim mesmo, Deus já sabe que eu sou assim mesmo, eu já orei e não mudou e eu estou desse jeito e você toma a ceia com o coração predisposto a continuar fazendo as mesmas coisas erradas, você vai tomar uma maldição na sua vida. é para estes que deveriam ficar fora, o exame deve ser este, vamos olhar as coisas de Deus com sinceridade, sejamos sinceros para encarar nossos erros, nossas falhas, nossas deficiências e sejamos honestos para pedir misericórdia para Deus. Amém! Então a gente precisa de ver isso aqui, então o pastor contava as ovelhas, eu estou às vezes sentindo falta de um irmão, de outro, na ceia, por que não veio? Isso é porque é uma causa muito justa para tirar uma pessoa da comunhão. Entendeu, pastor, eu não, você sabe porque eu não estou na ceia, porque minha consciência está doendo, porque eu estou embaraçado com o dia, não desembaraça, eu estou embaraçado com isso, com aquilo, para com isso, para, proponha parar, proponha mudar de vida, e perguntaram essa semana, por que vocês fazem ceia todo mês porque a Páscoa é uma vez por ano? Eu falei, olha, sabe de uma coisa, se eu pudesse tomar ceia, eu não tomo ceia uma vez por mês, eu tomo ceia quatro vezes por mês, primeiro domingo em Campina Grande, segundo domingo aqui, terceiro domingo em Recife, quarto domingo, e lá no sítio eu tomo quatro ceia por mês, e se eu viajar e chegar a outro lugar e estiver tomando ceia, eu tomo, porque a ceia é uma oportunidade de cada crente fazer um balanço na sua convivência com Deus, na sua vida, no dia a dia, é o momento que você examina, que você para, que você olha, que você tem a oportunidade de reiniciar, bom seria que se nós pudéssemos ter ceia toda semana, como a Bíblia diz e como a história narra, que os cristãos do primeiro século se reuniam no primeiro dia da semana no partir do pão, para um exame mais íntimo da vida, da consciência, isto é o verdadeiro significado da ceia do Senhor, amém? Você vê gente, fora, tem que entender, tem que entender, então eu vou por etapa aqui, ele as contava quando ele estava seguro que todos estavam ali dentro, ele se deitava na porta do curral e literalmente se tornava a porta do rebanho, ninguém podia entrar ou sair por ele, sem ser por ele, ele a porta, no dia seguinte quando ele estava, quando eu estava andando de jipe com um amigo, eu notei que um pastor começava a conduzir o seu rebanho para a cidade, imediatamente o tráfego parou, para que o pastor pudesse prosseguir, ora, aqui as cidades não são como as do oriente, nós guardamos todas as nossas mercadorias do lado de dentro, mas lá no mercado, como o mercado de uma grande fazenda, que todo o produto estava na calçada para o transeunte ver e comprar, eu pensei, oh, aqui é onde começam as contendas, espere até que aquelas ovelhas possam ver todo este alimento ali na calçada, mas quando o pastor prosseguiu, aquelas ovelhas simplesmente seguiram cada uma ao seu passo, elas olhavam para toda aquela mercadoria, verduras e frutas expostas ali, mas nem sequer uma ovelha tocou em qualquer coisa, oh, se eu pudesse tão somente conhecer sua linguagem, eu mesmo teria parado o tráfego e pregado um sermão ali sobre o que eu estava vendo, veja, quando você é uma ovelha que pertence ao grande pastor, você o segue em cada passo, amém? Assim como faziam aquelas ovelhas, você não será tentado a se desviar por causa da voz de algum doutor em divindade, mas você ficará com o pastor, a bíblia diz que as ovelhas conhecem a sua voz e que elas o seguem, amém? Então conta a história daqueles dois pastores que estavam em litígio por causa de uma ovelha, estavam brigando por causa de uma ovelha, e o pastor, aqueles dois pastores levaram a ovelha diante do juiz e diziam, não, essa ovelha é minha, outros diziam, não, essa ovelha é minha, e não, essa ovelha me pertence, não, essa ovelha me pertence, e o juiz disse, um momento, pegou a ovelha, colocou lá num quartinho, e chamou ao primeiro que dizia que era dono da ovelha e disse, vá, a ovelha é sua? Então chama a ovelha, chama a ovelha, aí ele começou a chamar, Panchita, 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 a ovelha não respondeu, a ovelha ficou quieta, do jeito que estava, ficou, ele disse, pode, tá bom, pode sentar ali, aí chamou o segundo pastor, ele disse, chama a ovelha, aí ele, chamou a ovelha lá, Catarina, 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 você pode pegar a ovelha, ela é sua, a ovelha conhece a voz do seu pastor, Jesus, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, agora, não seguirão a estranhos, a ovelha seguiu o pastor, agora, eu quero falar aqui, porque você vai chegar aqui, eu estou estudando essa mensagem, nós vamos chegar com a ovelha aqui, porque existe muita coisa que não é pastor, vamos ver aqui, é pastor porque, vamos lá, você sabe, você precisa ter convicção de quem você está seguindo, você não deve seguir homem algum, você deve seguir ao pastor, você ouviu a minha voz na televisão, você ouviu a minha voz no rádio, você está ouvindo a minha voz aqui nesta noite, mas esta é minha voz humana, ela vai até os teus ouvidos, mas quando a minha voz atinge os seus ouvidos, o Espírito Santo pega esta voz e leva no seu coração, se você é ovelha, você vai seguir a voz do Espírito Santo, ele te dirá a verdade, você ligou lá, você ouviu, mas olha, esse pastor prega a verdade, olha, se você vai me seguir, você vai se perder, mas se você vai seguir ao Senhor Jesus, o qual eu estou seguindo, você irá para os céus, não é um homem, nós temos que aprender a fazer esta diferença, quando eu disse, eu sou a porta literal da igreja, eu estou falando, dentro deste contexto humano, aqui, você tem um homem, em casa, eu sou marido, para os meus filhos, eu sou pai, quando eu subo aqui nesta plataforma, eu não tenho mulher, eu não tenho filhos, quando eu estou aqui neste púlpito, eu não tenho amigos, quando eu estou neste lugar sagrado, eu tenho um ofício, é este ofício, eu não estou aqui para pregar, para lançar mensagem de carapuça, como dizem, para tratar de problemas de quem quer que seja, eu não estou aqui para isso, eu creio, que o Espírito Santo está aqui, e que as coisas que eu estou falando aqui, estão sendo dirigidas para falar, para isto eu orei, para isto eu busquei, para isto eu meditei, para que quando eu subisse aqui, Deus pudesse falar o que Ele quisesse falar, e Ele vem e revela os segredos dos seus corações, Ele fala as coisas que estão erradas na sua vida, Ele te diz a você o que fazer e como fazer, este não é o César, este é o ofício, e você aprende a distinguir o homem do seu ofício, o homem é de carne, é de osso, adoece, tem problemas, mas o ofício não, por isto aqui, eu não estou aqui para beneficiar família, amigos, e quem quer que seja, porque isto prova que a maioria dos homens que estão na frente do povo não tem ofício, porque se rende a políticos, porque se rende a doutores, porque se rende a pessoas mais abastadas da sociedade e fazem distinção e os trata diferenciadamente, quando Jesus não nos trata de maneira diferenciada, nós todos somos ovelhas, nós todos precisamos ser dirigidos, você precisa, eu preciso ser dirigido, você encontra a vontade de Deus, eu tenho que encontrar a vontade de Deus também, esta é a verdade, amém? é o ofício não tem parente, é só pegar a Bíblia, é só pegar a Bíblia, você vai olhar as escrituras, quando quando Moisés, servo de Deus, estava já me parece que deu ter o nome 33, se não estou equivocado, se a mente não falhou, porque eu já passei dos 40 já, né? Deu ter o nome 33, se não estou equivocado, quando Moisés, servo de Deus, estava se despedindo, quando foi abençoar as tribos, quando chegou na tribo de, deu teu nome em 33, sim, quando chegou na tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, ele falou assim, deixa eu ver aqui agora, viu? improviso, eu não marquei, Rubem Levi, verso 8, verso 8, para mostrar para vocês o que é sacerdote, o que é ser pastor de ovelhas, porque nós vamos chegar aqui, mais na frente, que o Mombana viu no Oriente pastor de vaca, pastor de porco, pastor de cabrito, pastor de bode, pastor de cavalo, tudo é pastor, agora é você que tem que discernir o que você é, aquela irmã entrou na igreja, o pastor estava pregando que a porca lavada tinha voltado para o espojador de lama, o cão tinha voltado para o seu vômito, e ela saiu da igreja, disse, eu não vou na igreja mais, porque o pastor me chamou de porca, o pastor me chamou de cachorra, o pastor nunca disse aquilo para aquela irmã, ele estava citando o que diz a Bíblia, ela disse que ela era aquilo, você sabe se você é ovelha ou não, e se você é ovelha você ouvirá a voz do pastor e seguirá a voz do pastor, agora se você não é ovelha, você vai seguir a outra voz, talvez você tenha um pastor de porco, de cavalo, é o ideal, e eu não estou dizendo que você é isto, eu estou simplesmente dizendo que isto pode acontecer, vamos ver aqui Deuteronômio 33, verso 8, quando Moisés estava abençoando as tribos, ele disse assim, quando ele falou da tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, ele disse, e de Levi disse, teu urim e teu, teu tumim e teu urim são para o teu amado, que tu provastes em maçá, como quem contendestes com as águas de Miribá, agora, urim e tumim, gente, não tem jeito, né, urim e tumim, era uma estola sacerdotal, era um peitoral que o sacerdote usava, contendo doze pedras, que quando uma pessoa tinha uma visão ou um sonho ou uma causa a ser julgada, vinha diante do sacerdote, se aquelas pedras do peitoral acendessem, refletissem as luzes, as cores do arco-íris, era a vontade de Deus, se não, não era a vontade de Deus, era falso, o sonho, a visão, a profecia, ou aquele negócio, não era da vontade de Deus, isto era como eles consultavam a Deus no Antigo Testamento através do sacerdote, agora, um filho de Deus quer provar qualquer coisa na sua vida, quer tomar uma decisão, quer saber se é a vontade de Deus ou não, nós temos também aqui nesta noite o urim e tumim, o urim e tumim está aqui nesta noite, neste ofício sacerdotal que está falando com você, esta é a palavra de Deus, você tem um velho e novo testamento para provar qualquer coisa, se isto combina com esta Bíblia, isto refletirá Jesus Cristo, veja, este era Levi, vamos ver aqui mais agora, aquele que disse de seu pai, veja, o que que era Levi a tribo, e a sua mãe nunca ouvi, sacerdote não tem parente, eu não estou aqui para beneficiar, quem quer que seja, mulher de pastor, não é melhor do que nenhuma irmã, filho de pastor, não goza de nenhum privilégio, de maneira nenhuma, não existe aqui nesta hora, parentes deste ofício, todos precisam de Deus da mesma maneira, igualmente, aquele que disse de seu pai e de sua mãe, nunca ouvi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram o teu conserto, ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel, meteram o incenso em teu nariz e o holocausto sobre o teu altar, abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das suas mãos te agrade, fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem que nunca mais se levantem, ai daquele que se levanta quanto um verdadeiro ungido de Deus, eu não vi até hoje um bem sucedido, nenhum que se levantou contra um verdadeiro ungido de Deus que pode ser bem sucedido na vida, mas vamos mais aqui agora, por isto não foi tudo, porém isto não foi tudo que aprendi ali no oriente, diz o irmão Brana, ali certo dia comecei a pensar sobre os homens que tinha visto fora no campo cuidando de diferentes espécies de animais, um rapaz estava cuidando de alguns porcos, outros de algumas cabras, outros de alguns camelos, outros de algumas mulas e etc, então perguntei a um amigo que vivia ali o qual, qual o nome que eles dão àqueles homens que cuidam destes animais, ó ele replicou, eles são pastores, então tem pastor de porco, teve uma pessoa que ficou brava essa semana comigo aí, falou para o irmão, aquele pastor de vocês está chamando aí, disse que a gente está dentro de chiqueiro de porco, eu não falei isso, foi o mesmo caso do irmão que foi lá visitar o outro, estava dentro de uma denominação e levou uma mensagem do irmão Brana e deu para aquele irmão ler, disse leia esta mensagem, ele era de uma denominação, ele pegou a mensagem e leu, quando ele terminou o irmão voltou lá e disse o que você achou da mensagem, ele disse eu não gostei, ele disse por quê, porque ela me chamou de urubu, e disse interessante, a mesma mensagem me chamou de águia, depende do que você está lendo, depende do que você é, você é que tira a sua identidade, são pastores, eu não podia aceitar aquilo, eu disse, você não quer dizer que todos eles são pastores, pastores cuidam somente de ovelhas, não, ele disse não, um pastor é um pergueiro, ou é um criador, assim qualquer pessoa que cria animais é um pastor, bem, isto realmente causou-me surpresa, mas eu notei uma diferença entre aqueles pastores e os que cuidam de ovelhas, chega a noite e todos os outros, menos o pastor de ovelhas, deixam seus animais nos campos e vão para casa, agora, um pastor, para começar, ele é um homem solitário, qualquer relacionamento com um pastor enfraquece o valor da profecia, deixa eu falar sobre isto um pouquinho, o mundo religioso as denominações imprimiram um padrão que pastor é aquele que vai na sua casa tomar cafezinho com você e comer docinho na sua casa e começa com amizade com um membro, com outro, com um e com outro, daqui um pouquinho ele conhece a particularidade da vida de todo mundo e quando ele vai para o público pregar, a mensagem não vale nada, porque dizem ah, ele está falando isso porque ele conhece minha vida, ele está falando isso porque ele esteve lá em casa e ele viu o problema lá, é por isso que ele está tratando desse assunto desta maneira, mas veja, um verdadeiro pastor é um homem solitário, ele não tem um relacionamento pessoal com a igreja, e eu não conheço a maioria das casas das pessoas que assistem aqui, eu não frequento a casa dos membros, e Deus quer que seus pastores sejam homens separados, para que quando eles subirem aqui na plataforma e falarem a palavra, você vai ver que Deus vem aqui e trata da sua vida, das suas particularidades, e muitos irmãos têm chegado e dizem pastor, parece que o senhor estava lá em casa hoje, é verdade isso? Isto é verdade? Já aconteceu com você? Diga amém! Parece que o senhor sabia tudo que eu tratei, tudo que foi acontecer lá em casa, parece que o senhor estava lá, estava sabendo dos problemas, qual é o problema? Eu não tenho que estar misturado, eu estou guardando o rebanho, não é a minha amizade pessoal que vai te sustentar aqui dentro, que vai te sustentar, que vai te levar no arrebatamento, o que vai te levar no arrebatamento, é o seu relacionamento com Deus, e o meu dever como pastor é guardar este rebanho de que? Dos espíritos errados, das coisas erradas, dos falsos ensinamentos, do desmando de Satanás, de fazer desta Bíblia um livro comum e de trazê-los mais perto do senhor. Amém! Se um pastor tivesse empenhado em levar uma igreja perto de Cristo, oh irmãos, esta igreja seria uma igreja feliz, abençoada e guardada, não é o relacionamento pessoal de comer docinho e dar tapinha nas costas que vai te colocar em algum lugar, não. Mais a mais, eu acredito que estou visitando todo mundo, dentro da sua casa, toda manhã na televisão, à noite, no rádio, e eu estou estudando aí, estou brigando para colocar uma emissora de rádio nossa aqui, já já. Agora mesmo nós vamos ter programa o dia inteiro aí, vocês vão ver uma coisa. Não vai demorar, não. Se Deus permitir, vai ser logo. Amém? Mas, cuidar, vou lá levar alimento, vou lá para a sua casa sem relacionamento pessoal. Não preciso de ter um bom relacionamento pessoal com você, mas depois você dizer assim, é, pastor sabe tudo da minha vida, por isso que ele está pregando desse jeito. Veja, bem, isto realmente causou-me surpresa, mas eu notei uma diferença aqui, aqueles pastores se cuidavam de ovelhas, chegava à noite, o pastor toma suas ovelhas, se torna a porta das ovelhas, graças a Deus. Nosso pastor nunca nos deixou e nunca nos esqueceu. Amém? O pastor está vigiando, vigiando, ovelha, o que o irmão está fazendo, o que o irmão deixou de fazer. Não é trabalho pastoral isto. Os diáconos são colocados na igreja, os diáconos são colocados na igreja para cuidar das necessidades da igreja. não é o pastor que tem necessidade de sair de casa para ver se um irmão está passando necessidade financeira? Existe uma junta de diáconos aí para cuidar desses assuntos. Qualquer irmão que é fiel a Deus e passar fome em sua casa, ele peca. que não tiver dinheiro para comprar o leite do filho, ele peca em não procurar a igreja porque nós somos uma família. Mas você não tem que vir a mim, tem diácono, tem administrador, tem tesoureiro que cuida desta parte. Agora, como família, às vezes você chega num momento dificuldade, porque quantas vezes você está dentro de casa, em família, e o seu filho chega em você, sua mulher diz, pai, me dá dez aí, me dá cinco aí, me dá um real. Aí você fala, não tem. Se você chegar num momento que a igreja não tem, não tem também. Essa é família, é conhecer particularidades, intimidades. Mas, se fará todo o possível para ajudar a cuidar das necessidades daqueles que necessitam, dos doentes que sejam visitados, isso é trabalho de diácono, visitar pessoas fracas, pessoas doentes, pessoas necessitadas, esse não é trabalho pastoral. Trabalho pastoral é ter tempo no frescor da madrugada, depois que todo mundo dorme, ele é o último que dorme, de meditar, de orar, de ter o orvalho para orvalhar a sua mensagem para que quando você chegar aqui, você ser abençoado. de se deitar na porta para guardar sua alma, esse é que é o trabalho. E mais a mais, vigiar não é do nosso feitinho. Oh, irmão, se você não se comportar bem conforme os ensinamentos da igreja, você será excluído. Esse não é meu trabalho. eu não tenho que vigiar ninguém. Nós temos um pastor que está junto conosco dia e outurnamente. Você se deita, ele se deita com você, você se levanta, ele se levanta com você, você vai para o trabalho, ele vai com você, você volta do trabalho, ele volta com você, onde você vai, ele vai com você, você vai para um lazer, ele vai com você. Ele não te deixa. Então, eu não tenho que vigiar a vida de ninguém. eu não tenho que estar aqui ditando normas, Jesus não dita normas, Jesus tem um proceder, tem um caráter, suas ovelhas o seguem. Deus, nosso pastor, não se esquece de nós. Quando chega a hora da noite, eu quero estar em seu aprisco, eu também quero. eu quero estar sob os seus cuidados. Pois bem, devemos ver que Jesus é a porta, ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor, ele tem suas ovelhas em suas mãos, ninguém pode arrebatá-las de suas mãos. E note que ele agora fala da porta aberta, ó, o que isto é senão a revelação de si mesmo? esta revelação está aberta para trazer-nos força, para isto iluminar a palavra e glorificar o seu nome, foi no meio das últimas eras que a revelação da deidade de Cristo floresceu entre nós. Sim, sabíamos que ele é Deus, porque a doutrina da trindade, eu tenho que parar aqui para falar um pouquinho sobre isso, a doutrina da trindade diz que Jesus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus, mas o coloca como um Deus em segundo lugar. A revelação de Jesus Cristo desmente esta doutrina católica e mostra que não há mais dois deuses, porque seria então uma doutrina politeísta seria um politeísmo deslavado, mas que ele é maciçamente Deus e que não existe outro Deus além dele, não existe nenhuma outra pessoa na divindade com ele, ele chega a dizer eu sou o primeiro e o último, amém? Então veja, sabia você que ele era Deus, que mais poderia ser? Mas saber que ele era somente Deus e que não há outro Deus com ele, esta é uma revelação que ele nos está dando. Você quer ver? Tratando aqui ainda de ovelha no capítulo 10 do Evangelho segundo São João, ele vai mostrar isso, porque aqui no capítulo 10 ele fala eu sou a porta das ovelhas começa no versículo primeiro, eu sou a porta das ovelhas aquele que não entrar por mim é ladrão salteador mas quando chega aqui isso é para mostrar para você a relação de Deus com Jesus e que esta doutrina da trindade é inexistente observe você o verso 27 as minhas ovelhas veja eu dou-lhes eu dou-lhes a vida eterna nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão primeiro lugar vamos por etapa vida eterna o que é vida eterna vida eterna é Deus só existe um eterno esse é Deus não teve princípio e não tem fim ora se Jesus fosse nada mais do que este Deus ou se fosse uma pessoa a mais de Deus uma segunda pessoa na qualidade de filho ele teria sido criado então ele não era eterno porque não existe filho eterno existe Deus filho já é um produto secundário não existe tal coisa como filho eterno existe Deus eterno existe filho unigênito filho primogênito mas filho eterno isso não existe isso é uma contradição terrível da doutrina da trindade mas ele está oferecendo vida eterna como ele poderia dar vida eterna se ele não é eterno se ele foi criado se ele teve um princípio ele só teve princípio como filho a carne porque diz a bíblia tu és meu filho amado hoje te gerei esse é carne esse é a face do corpo mas como Deus ele é eterno por isso ele pode nos dar vida eterna e a vida eterna é esta que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro então isso aqui é eterno se você não tiver Deus na sua vida você vai para o inferno você vai se perder porque a única coisa que é eterna é Deus e ele estando em você esta é a razão que você não poderá se perder porque você é eterno com Deus ele está em você amém você entendeu isto então veja dou-lhes vida eterna nunca hão de perecer ninguém as arrebatará da minha mão agora presta atenção para você ver que coisa interessante é a bíblia verso 29 meu pai que mais deu é maior do que todos ninguém pode arrebatá-las da mão de meu pai no verso 28 ele diz que as ovelhas estavam na mão dele no verso 29 ele diz que as ovelhas estavam na mão do pai afinal de contas onde as ovelhas estão na mão dele ou na mão do pai o verso 30 responde a pergunta eu e o pai somos um onde é que ficou a trindade amém ele está se dando a conhecer agora ele faz isso com quem quer não é para todo mundo mas saber que ele era somente Deus ou Deus unicamente que ele eu já passei da hora gente desculpe não estou enxergando bem 9 e 5 já vou terminar com esse parágrafo aqui já que ele é Deus que ele é o alfa e o ômega que Jesus era tanto senhor como Cristo tornando-o então que tanto senhor isso são coisas que parece que passa desapercebido das pessoas senhor e senhor é Adonai ele é tanto senhor e Cristo ele é tanto pai como espírito santo Cristo ungido por isso é que ele é senhor Jesus Cristo por isso foi o que Pedro disse este Jesus a quem vós crucificastes Deus o fez senhor e Cristo quer dizer senhor Jesus Cristo Adonai espírito santo mostrando que não existe três pessoas na divindade ele é tanto senhor e Cristo pai filho espírito santo todos uma só pessoa que tinha sido perdido esta doutrina desde as primeiras eras da igreja mas que agora estamos vendo isto novamente diante de nós se você é ovelha você ouve a sua voz você entra no curral ele deita na porta ele te contou desde antes da fundação do mundo o isto Jesus quando orou a oração sacerdotal disse nenhum se perdeu não haverá um filho de Deus que se perderá eu vou mais adiante para terminar o culto eu estou pregando eu estou chamando o povo ao arrependimento a vir ser batizado em nome de Jesus Cristo até que a última ovelha ouça a sua voz não é a minha voz não é a minha pessoa eu não estou chamando ninguém para crer em mim até que a última ovelha ouça a sua voz quando esta ovelha ouvir a voz e entrar no aprisco nós sabemos que ele recolherá suas ovelhas na casa do pai agora ele está põe para dentro conta te conhece pelo seu nome oh quão preciosa doce a promessa do salvador Jesus nosso rei ao que confia na sua graça ele diz nunca te deixarei ele deita na porta ele cuida de você oh não temas quem achar me diga o número pois eu contigo sempre serei oh não temas oh não temas oh não temas pois eu nunca quem ninguém sabe Jairo 162 era indigno mas escolhi pelo teu nome eu te chamei meu para sempre meu para sempre tu és agora crepe pois que nunca te deixarei oh não temas oh não temas pois eu contigo sempre serei oh não temas oh não temas oh não temas o meu lugar te deixarei a respeito o meu lugar terá sentido não mais escolhi não tem mas pois eu o rindo te amei quem nos meus braços quem nos meus braços pode arrancar-te sempre me segura que matarei oh não tem oh não tem oh não tem mais pois eu contigo Sempre, sempre, amém Oh, não tem mais Oh, não tem mais Pois eu lutar Que deixar em ser Oh, não tem mais 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 O Salvador Jesus, nosso bem Ao que confia na sua graça Ao que confia na sua graça Ele desluga Eu te deixarei Ele desluga E deixarei os maiores Oh, não tem mais 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 Ninguém está em cima da escraqueira Pra arrepender-te Em o teu sangue Pelo teu nome Eu te chamei Eu para sempre Tu és agora Tu és agora Depois que nunca te deixarei Depois que nunca Te deixarei Oh, não tem mais Oh, não tem mais Pois eu contigo Sempre sei Amém, amém, amém Oh, não tem mais Oh, não tem mais Pois eu nunca Te deixarei Porque quando estava numa caçada Porque quando estava numa caçada Porque quando estava numa caçada Uma ovelhinha balia Porque ela não podia encontrar o seu caminho de regresso Onde estava sua mãe E uma ovelhinha simplesmente Foi a direção daquele balito Chegou lá, estava ela Tremendo de frio Numa noite de tempestade De neve Ele a tomou nos braços Quando ele tomou aquele pequeno cordeirinho nos braços Ela enfiou o nariz O focinho Dentro da brusa de frio do irmão Brana Procurando se aquecer Ele disse que naquela hora Chorou e disse Oh, rocha das eras Um dia eu estava perdido também E fui achado Que sentimento maravilhoso É este de ser encontrado Ele disse Toma-me em teus braços, Senhor Segura-me em teus braços, Senhor Naquela hora ele sentia Que a ovelha sentia Que estava protegida Você sente que você está protegido também nesta noite? Você sente que você está nas mãos do Senhor? Você sente que você também já esteve perdido em algum momento da sua vida? Mas ele ouviu o seu balido? Ele ouve o clamor de uma alma sincera? Aleluia Ele te procurou Ele disse Não foi vós que me escolheste Mas fui eu que vos escolhi Ele te procurou Ele é o bom pastor das ovelhas Ele foi atrás de você Não foi você que o descobriu Foi ele que foi te procurar Ele está procurando a sua última ovelha nesta hora Esta é a razão Porque estamos pregando este evangelho ainda É para que a última ovelha entre no curral E o próprio irmão Bruna disse Quando esta última ovelha entrar Então virá o arrebatamento Deus terminará seu trabalho com os gentios Aleluia Esta é a razão porque eu estou na televisão Porque eu estou no rádio Porque eu estou tentando encontrar esta ovelha perdida Para ir embora para casa Aleluia E que sentimento maravilhoso A pessoa liga a televisão enquanto programa Liga o rádio enquanto programa A gente só encontrou a verdade Foi Deus que estava te procurando Aleluia Graças a Deus por isto Aleluia Deus está procurando as suas ovelhas Hoje à noite Estou nos braços do Senhor Jesus Segundo Por isto posso cantar esta terceira estrofa neste hino Era as indignas Mas escolheu Tem tanta gente melhor do que eu Melhor do que você no mundo E ele passou e escolheu exatamente você Dê valor na sua eleição Foi isto que Paulo escreveu dizendo Fazendo cada vez mais firme a vossa eleição em Deus Aleluia Era as indigno Era as indigno mas escolhi-te Não temas Eu muito te amei Estando nos braços do Senhor Quem é que pode te arrancar? Quem dos meus braços pode arrancar-te? Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro Sempre seguro Te guardarei Amém 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 Oh, não tem mais, pois eu nunca me deixarei. Você não está feliz de voltar para casa nesta noite assim? Certo que você está no braço de Jesus nesta hora? Você pode sentir que você está seguro por Ele nesta hora? Você volta para casa com esta convicção na alma? Nada pode me arrancar dos braços de Jesus. Aleluia, nem problemas, nem lutas, nem nada. Nada vai me arrancar dos braços do Senhor. E Pai bendito, enquanto estamos aqui na presença do Senhor nesta hora, celebrando com a nossa alma, Senhor, este grande resgate que o Senhor fez por nós. Quando o Senhor deu Sua vida, o bom pastor dá vida por Suas ovelhas. Quando o Senhor deu Sua vida em meu lugar, como Cordeiro de Deus, derramando o Seu sangue para que eu pudesse ter vida. O sangue dos Cordeiros animais do Antigo Testamento não podia voltar sobre o pecador arrependido. Mas o Senhor deu a Sua vida e a tomou novamente, porque Tu és Deus. Tu levantou dos mortos e Tu enviaste Teu Espírito Santo aos nossos corações. O Senhor deu Sua vida por nós. O Senhor deu Sua vida para nós. E nós estamos aqui nesta noite, Pai, como beneficiários da Tua morte. Debaixo deste sacrifício sangrento da Cruz do Calvário. Olhando para Ti nesta noite, Cordeiro ensangrentado. Nós olhamos para Ti nesta hora, e os nossos pecados se dissolvem, se desmancham, se desfazem no poder branqueador do sangue do Senhor. Pai Santo, toda culpa do pecado é desfeita quando um pecador toma esta promessa. Nós estamos olhando para Ti nesta hora, através da nossa fé, Senhor, para este sacrifício sangrento. Aleluias! Aleluias! E sentimos na nossa alma o perdão dos nossos pecados. Uma paz que excede todo entendimento. Invade nossos corações, Senhor. E nós sentimos seres mortais sendo tomados pelos braços de um Deus imortal. Que nada pode atingir Tua noiva, Tua igreja, Tuas ovelhas. Sentimos a Tua proteção sobre nós. E é nesta confiança que nós voltamos para casa nesta noite, Senhor. É com esta convicção que nós vamos para o nosso lar, para o nosso trabalho, para o nosso dia-a-dia, Senhor, certos, que estamos protegidos pelo Senhor. Aleluias! Aleluias! Em nome de Jesus, o Senhor conhece cada vida que está aqui. O Senhor conhece cada coração que está aqui nesta hora, Pai. E nós pedimos que o Senhor aceite cada pessoa que nesta hora se entrega, se lança nos Teus braços, sabendo que sem Ti se perderá. Sem Ti será desfeito, sem Ti será, oh, Deus, aniquilado. Mas em Ti nós podemos aquecer as nossas almas nesta noite. Nesta tempestade fria do mundo, Pai. Nesta frieza que assola a igreja neste momento, mas nós podemos a esquentar no Teu peito nesta hora. Como o João que gostava de reclinar a cabeça no Teu seio, nós, pela fé, colocamos a nossa cabeça também nos Teus ombros, no Teu seio nesta noite. Como Tu dissestes para o Abel, eu sou El Shaddai. Aquele que te sustenta, aquele que te dá força. Oh, Deus, eu creio na proteção do Senhor, eu creio na força do Teu Espírito, guardando a igreja, guardando o povo, sustentando cada um no posto do seu dever, Senhor, até a hora final. Em nome de Jesus Cristo, conceda a força nesta hora para quem está fraco. Conceda a paz para quem não tem paz nesta hora. Conceda a paz, conceda a paz nesta hora, Senhor, o que cada pessoa está necessitada. Esse cordeiro chagazio da cruz do Calvário. Oh, Deus, Tuas feridas nos dá saúde nesta noite. Cremos na Tua palavra. Cremos que Isaías 53 é a Tua promessa, Senhor. Pelas Tuas pisaduras fomos sarados. Nós tomamos nesta hora a cada pessoa enferma, Senhor, que necessita do poder curador do Senhor. E pedimos a Ti, em nome de Jesus Cristo, a cura divina para o corpo enfermo, Senhor. Pedimos o Senhor a ajudar nas nossas dificuldades domésticas, financeiras, problemas em casa, problemas com o lar, problemas com o marido, problemas com os filhos. Problemas de todas as naturezas que possam, porventura, estar cercando a vida de alguém aqui nesta hora. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso bom pastor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O bom pastor buscou-me, já longe do redio. E como amor achou-me, querido, o triste o vil. As chagas com amor buscou E ao lar-se eterno me levou Sim, Jesus, amor Sim, Jesus, amor Com amor buscou Ele mesmo restaurou-me a Deus Por seu sangue nós aurou-me a Deus Se o Senhor permitir, nós estaremos aqui domingo E temos aqui um batismo do irmão Pedro O irmão Pedro vai se batizar hoje depois do culto Então nós teremos esse batismo Os irmãos que quiserem assistir Vamos lembrar da ordem do culto Que ninguém conversa dentro do santuário Mantenhamos a ordem do culto Conversar daquelas portas para lá Pedimos nosso regresso Seja guardado em paz pelo Senhor Pedimos a boa noite, um bom descanso Pedimos a proteção do Senhor para cada passo e decisão na nossa vida Amém Em nome de Jesus Cristo A graça do Senhor permaneça sobre vós Agora e sempre Amém Deus abençoe a cada um Amém Deus abençoe a cada um